Bruna Tomazelli vai ser a representante do Brasil na nova W Series, uma série reservada apenas a mulheres. Ela vem agora da pré-temporada no circuito de Engels, no Reino Unido. Ela vai contar pra gente agora, em detalhes, como foram esses cinco dias na pista de Engels. Bem-vinda, Bruna. Tudo bem? Fala, Lites. Tudo bem? Um prazer estar aqui de novo contando como está sendo a minha preparação. E semana passada tivemos, então, os testes de pré-temporada na pista de Engels, em País de Gales, uma pista lá no fim do país. Mas foi muito bom, foi bem proveitoso. Nós tivemos uma semana inteira de treinos, não só na pista, mas também bastante atividades fora de pista, um dia inteiro de mídia. Então, foi bem bacana. E os dias de pista também foram bem proveitosos. Eu consegui aprender mais do carro, né? Como eu só tinha andado no carro da W Series quando eu fiz a classificação, ainda em 2019. Então, esses treinos foram bem bons. Consegui andar bastante no carro. A gente tinha bastante treino durante todos os dias. Fizeram eu me sentir melhor ainda e agora, sim, pronta pra começar a temporada mês que vem. E os resultados foram tão bons? Você pode divulgar pra gente como é que você ficou na ordem de tempos? Ou isso é mantido em certa discreção? É, o pessoal lá pediu pra nós não divulgar muito os resultados, né? Não falar muito em tempo, essas coisas. Mas eu posso falar que eu fui muito bem. Andei na frente praticamente em todos os treinos. Entre o pelotão da frente, como se fosse dizer assim, isso me animou bem pra quando começar a temporada, né? Bastante das meninas que estão lá conhecem bem mais o carro do que eu. Porque pelo menos 12 delas, né? Fizeram o primeiro ano da categoria e eu não tinha feito. Então, chegar lá e já andar bem nos treinos de pré-temporada foram bem bons. Espero conseguir manter isso agora, né? Pras corridas e pra todo o campeonato. Você pode dizer pelo menos se você foi a melhor estreante? Ou nem isso pode ser dito? Posso dizer que um dia, pelo menos, eu fui a melhor, sim. Mas entre as estreiantes, eu acredito que eu fui, se não a melhor, mas uma das melhores, sim, que estava, pelo menos, brigando entre o top 5 ali em todos os treinos. Bruna, a categoria é centralizada, né? A preparação dos carros, é toda uma única equipe. Agora, você trabalhou com um engenheiro. Como é que foi o relacionamento? Quem é ela? Qual é a experiência anterior dela? Isso, é uma equipe só que toma conta de todos os carros, né? Pra ficar uma coisa mais igual pra todo mundo. Cada piloto tinha um mecânico e um engenheiro, uma engenheira. E, às vezes, algumas pilotos dividiam uma engenheira, mas eu tinha uma só pra mim. Acho que ela era uma das únicas mulheres engenheiras, os outros eram todos homens engenheiros. E foi bem bom o nosso trabalho, né? Nós conseguimos se acertar muito bem desde o primeiro dia. Ela tem bastante experiência. Não tinha tanta experiência com esse carro da W Series, mas tinha bastante experiência em fórmula. E a gente conseguiu se acertar muito bem tudo que ela falava. Eu conseguia ir pra pista, aplicar isso e mostrava esse resultado no tempo. Todas as nossas mudanças, tudo que eu falei pra ela, que eu sentia que precisava mudar no carro, ela concordava, nós mexíamos no carro e melhorava. Foi um trabalho bem bom entre eu e ela. Mas vocês duas vão trabalhar juntas o resto do ano ou tem rodízio de engenheiros e mecânicos também? Eles não divulgaram isso pra nós, mas eu acredito que, pelo menos pra primeira corrida, vai ser com ela, sim. Bom, né? Porque vocês já têm uma confiança, já aprenderam a conversar entre si, né? Engenheiro e piloto têm que se entender, até nos termos que usam, não é, Bruno? Pelo fato de nós ter feito a pré-temporada junto, né? E cada piloto já com o seu, já pelo menos pra primeira etapa do ano já dá uma confiança a mais, porque a gente já chega sabendo como conversar, com quem vai conversar, né? O jeito que tem que ser, o jeito que trabalha. Então, acho que isso facilita bastante as coisas por ser a primeira corrida, né? Depois, um sorteio ou não entre as engenheiras. Isso eu não sei ainda, mas já a primeira corrida com alguém que eu conheço, com alguém que eu sei como é, já vai ser bem melhor. Primeira corrida, 26 de junho, em Red Bull Ring. Dois fins de semana seguidos, na mesma pista. Até lá, qual é a tua programação? Bom, até lá vou treinar bastante no simulador, né? Nunca corri lá na pista, mas já treinei no simulador e vou treinar ainda muito mais e continuar a preparação, né? Bastante kart, academia, pra chegar lá o mais preparada possível. Continuar fazendo o que eu vinha fazendo, que eu acho que era o certo, né? E mostrou nesses testes aí que estão no caminho certo. Então, agora é só seguir isso pra chegar mais preparada ainda pra primeira corrida. E você tá se preparando também mentalmente, fazendo aqueles exercícios de foco, de concentração, porque vai ser necessário, né? Você vai estar num fim de semana junto com a Fórmula 1. Isso, eu comecei a fazer um pouco mais do que eu já vinha fazendo antes, trabalhando um pouco mais isso na academia, até em casa, fazendo alguns exercícios, pra quando chega na hora de sentar no carro, né? Conseguir se concentrar ainda mais naquilo que já tava concentrada e pensar só, focar 100% no que tem que ser feito. E você faz mais algum treino de Fórmula 3 aqui? Pra voltar, porque kart é uma coisa, é um carro de um Fórmula 3, esse W Series, é outra coisa, né? O planejamento é fazer mais um, mas eu ainda não sei se vou fazer, até pelo tempo que eu vou ter que... até por ter que ir pra voltar pra lá, no caso, né? Ainda não foi definido o dia que eu vou voltar, mas quando definir isso, vamos definir também se vou fazer mais um treino de Fórmula 3 aqui ou não. E você tem alguma notícia sobre televisionamento, se as corridas vão ser transmitidas pro Brasil? Eles não divulgaram nada ainda, mas quando tava lá nos dias, no dia de mídia eu tive que fazer algumas, falar algumas coisas, algumas propagandas como se fosse pra alguns canais que transmitem aqui no Brasil, então eu espero que eles pelo menos estejam conversando ou em contato com esses canais, pelo fato de eu ter feito, né? Ter tido que falar algumas coisas, acho que talvez eles estão tendo um contato sim, espero que até no dia da primeira etapa eles divulguem aí alguma transmissão aqui no Brasil, pro povo aqui poder assistir também, acompanhar com uma narração em português, né? Pra dar um gostinho a mais na hora de estar assistindo a corrida. Você marca quando pra lá, Xabu? Bom, a corrida lá é no fim de semana do dia 26, provavelmente alguns dias antes, né? Dessa vez não vou precisar ir pra... Acredito que não vou precisar ir pra algum outro país, como eu fiz pra ir pros treinos de pré-temporada antes, vou poder ir direto pra Áustria, então ir pra lá alguns dias antes, uma semana antes, pra conseguir se concentrar bem e estar preparada pra corrida quando for na hora de acelerar mesmo. Bom, Bruna, então, muito obrigado pela sua participação e vamos lá, mantenha aí esse bom resultado que você obteve na pré-temporada. Beleza, Lito, obrigado, prazer estar aqui, valeu. Lito, obrigado, 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 obrigado. Lito, obrigado, 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 obrigado. Lito, obrigado, 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 obrigado. Lito, obrigado, obrigado, obrigado. Tchau.